Vamos falar de um assunto polêmico? Todo médium pode incorporar? Roda a vinheta que eu vou falar isso logo mais. Então pessoal, eu sou o Henrique, sou sacerdote de Umbanda. Vou falar aqui sobre um assunto bem polêmico, que é se todo médium pode incorporar. Diversos questionamentos através dos oráculos que eu atendo, como por exemplo, a prodigiosos. Até mesmo no tarô, as pessoas vêm me perguntando, ah, eu sou médium, eu quero saber se eu sou médium, ou se eu posso incorporar e tal. Então assim, existem diversos tipos de mediunidade. Eu já fiz algumas postagens lá no meu Instagram, no meu Facebook. Inclusive com esses textos, né, tipos de mediunidade, né, eu devo e eu posso ou não incorporar. Então quem quiser, confira lá depois no hashtag ou arroba estreladoral terapias. E então, assim, entrando no foco, né, sem muitas delongas, não é todo médium que pode incorporar. Existem alguns tipos de mediunidade. Nossa, preciso cortar esse do vídeo. Existem alguns tipos de mediunidade diferentes do que a do tipo de incorporação. Todo mundo é médium? Todo mundo é médium, a gente pode considerar isso. Mas existem diferentes tipos de mediunidade. Uma delas é a de incorporação. E todo mundo quer ser médium de incorporação. Todo mundo quer incorporar. Quer ir lá no terreiro, quer espiritar, ou quer ir no centro espírita lá, baixar a mãozinha, escrever ali umas cartas. E não é isso, né? A umbanda ou o kardecismo e todas as lidas que a gente tem com a espiritualidade, não é só isso. A prática da incorporação, né? Infelizmente, muitas pessoas têm ansiedade em relação a isso, mas não é assim que funciona. É só de você estar lá dentro, contribuindo, ajudando de alguma forma, sendo útil, sendo uma mão, né, para poder ajudar a varrer, a limpar, a receber uma pessoa, a dar um abraço, a conversar com alguém, a pegar uma água para alguma pessoa, ou qualquer tipo de atividade. E isso, esses tipos de pessoas, a gente chama de cambonos, né? Ou médium, os cambonos, são aqueles que se dedicam efetivamente em prol do terreiro, sem a necessidade de estar incorporando. Como que a gente consulta, como que a gente descobre se a pessoa realmente é médium de incorporação? Muitas das vezes, através de um oráculo. Oráculo de búzios, né? De preferência, oráculos que tenham relação com a lida espiritual como um todo. Ou através de um médium de confiança, alguém que você tem inspiração e sabe que é uma pessoa séria. Isso é um ponto importante. Ou através de um sacerdote, de um pai de santo mesmo, que através de uma incorporação, ou através de um próprio aconselhamento, ele tem uma capacidade de te falar, olhar para você e falar, assim, você é médium de incorporação, ou não, você não é médium de incorporação. O fato de você não ser, que foi o que eu expliquei, não significa que você é menos que as outras pessoas. Existem outras atividades que você pode fazer e, principalmente, a energia está sendo doada ali constantemente, independente da pessoa ser de incorporação ou não. Mas a energia de todo mundo está sendo usada para o cuidado espiritual das pessoas. Então, o fato de você estar incorporando ou não, não significa que você não está doando o seu tempo e a sua energia em prol do bem maior. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo aí, curta, compartilha, vamos divulgar o canal, estou querendo chegar aí a mil inscritos, vamos dar uma ajudinha aí para o nosso crescimento. Se você quiser também sugestionar aí algum tema, coloque aí nos comentários se você concorda ou não com isso. Tá bom? Gratidão, paz, luz e boa sorte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho